Você não tô escutando eu falar que eu estou errado. Você tá entrando num ouvido e saindo no outro. Peça desculpas, cara. Eu sei que todo mundo erra, pô. Inclusive nós, né? Todo mundo. Eu sei que a ruindade a gente tem e que a humilhação é só mais um passo. Mas às vezes um passo maior que a perna é bem foda. Esse mundo tá... Calma, Fábio. Brincadeira, Fábio. Calma. Eu tô do multado faz tempo. Não tá percebendo agora. Fiz pelo lado bom, Fábio. O Naka ficou preso numa janela e quase quis quebrar o PC. Sério? É, ele ficou... Besteira ficar preso na janela. Pior o cara subindo um caminhão que não existe. Um caminhão imaginado do mundo de Bob. Fábio, na moral, Fábio, olha a minha tela aí, Fábio. Sério mesmo, sério mesmo. Porra, eu perdi meu tempo falando tudo. Olha a minha tela aí, pô. Na moral, olha a minha tela aí. Espera aí, eu tô olhando no Discord aqui. Olha a minha tela aí, Fábio. Me tira! Chuf, 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 chuf. Batállos. Até parecendo uma categoria, vem. Que lindo! E o que ele tava olhando? Isso que ninguém nunca vai saber. O que ele tava olhando, velho? É o Zef! É o Zef! Pelo de... Ô, Fábio! Tu viu aí, Fábio? Ele tá triste, Guilherme. Ele tá triste, ele tá triste. Ele não tá bem. Fábio, tem uma lagartixa aqui, né? Tem uma lagartixa em cima da antena, Fábio. Uma catenga aqui, ó. Em cima da antena aí, rodando. E aí já vou parecendo um dragão do incomodo. Finaliza, finaliza. Meu Deus do céu, cara. Caralho, velho. Ele tá triste, ele não quer admitir. Ele tá orgulhoso. Tá sendo aquele nordestino rústico, sabe? Olha isso. Ele sabe, ele sabe que ele arrancou o sonho. O sonho de toda uma nação. Eu queria saber o que é que ele tava fazendo. Eu não sei, eu não sei o que ele tava fazendo. Tipo, a visão dele. Tipo, o inimigo vem de trás, ele tava olhando pra frente. Por quê, velho? Por quê? O que que se... Tá ligado aquele meme? Eu... É... Eu quero saber. O que que se passa na cabeça dele? Bota o Fábio. Sei lá, bota um boi pastando. Qualquer coisa. Qualquer... Sei lá, um bicho. O que que... Meu Deus do céu, velho. Como que pode? Meu Deus do céu. Como que pode, velho? Mas o que dói mais não é isso, velho. O que dói mais é saber que fechou no Arai, velho. Se a gente tivesse ficado lá, não tinha ficado bem.